Fala moçada beleza aí ó fazendo a mistura do proteinado para os garrotes e a segunda mistura um saco de farelo de milho e um saco de proteinado que já tinha aqui propriedade baixo consumo primeira mistura que eu fiz o gado está comendo muito pouco consumiu muito pouco o proteinado aí agora estou fazendo outra marco mais farelo de milho depois desse vídeo vai estar passando a primeira mistura que eu fiz aí o gado comeu muito pouquinho dela aí eu aumentei a quirela que eu falo é o farelo de milho para ver se eles consomem mais ahn danado aí eu queria que eles me vejam pelo menos uns 500 gramas por dia vamos ver se eu consigo controlar ele para eles comerem 500 gramas olha como é que está os garrotes estão bonitinhos chegando o resto ali ó vem tudo para o coxo olha quem deu 390 kg na última pesagem 395 kg vamos engordar a garrotada ver se essa aqui vai dar melhor do que a outra estão gostando agora acho que eles vão consumir mais com essa mistura que eu fiz aí olha o magrelão aí magrelão que sobrou da alta carga era para estar fazendo um remédio nele acabei que nem fiz vou ter que pegar ele fazer um remédio ver se ele engorda dessa vez agora olha o outro que sobrou aí da fiquei com dó de mandar ele está aí no meio também sei não se ele vai escapar dessa vez olha os outros aí a garrotinha gorda aí também ó o mais ruimzinho da turma é esse aqui ó mas ele é bem pesado acho que ele vai dar peso sim para bater olha aí o outro mais ruim aqui também que eu falei que tinha esse maiadinho aqui ó é um cruzadinho bem pequeno mas pesa bastante também o outro ali ó vem tudo para cocheira aí daqui um mês não está pesando eles estou marcando aí os proteínados e os farolhos de milho que eu estou comprando para no final do mês fazer a soma e ver se vai compensar ou se vai dar prejuízo tá beleza moçada aí vai estar passando o vídeo aí da primeira mistura que eu fiz essa aqui já é a segunda olha moçada beleza olha o procedimento que eu vou fazer aqui na no proteínado dos boi vai ser 50 kg de quirela e um saco de 25 kg de proteínado aí eu vou estar misturando 50 kg no meio desse proteínado aqui o médio de consumo que eu estou achando que ele vai comer aí vai ser umas 500 gramas por aí afora aí eu vou estar regulando aí vou trabalhando com eles aí vou vendo quanto eles vão comer olha eles lá aí eu vou regulando na quirela aí para diminuir o consumo para aumentar espera que eles comem umas 500 gramas 500 é 500 ou 600 gramas uns 500 gramas por dia aí eu vou estar tratando eles aí 30 dias para ver o ganho de peso olha eles lá estão bem calmos já não está brigando mais não aí aqui eu estou colocando a ração hoje porque final de semana não vai dar para comprar a quirela mas semana que eu estou comprando a quirela e vou estar misturando 50 kg de quirela e 25 kg de proteínado aí eu vou estar jogando o coxu aqui misturando depois eu mostro para vocês aí como é que ficou aí depois de misturado agora eu vou repartir eles só nesses 4 coxu aí não precisa de muito não porque vai sobrar nem vai ter disputa não toda hora eles vão vir aqui não um pouquinho de proteínado aí talvez eu vou já deixar a planta misturada no misturador já vou levar lá no misturador vou deixar fazer misturado no misturador porque no coxu aí está dando um pouquinho de trabalho aí lá no misturador fica mais bem misturamos o gado nem brigou muito não começou uma briga lá no curralar mas deu tudo certo acalmaram já já estão comendo proteínadinho aí já começa a ganhar peso ó como é que está a pastagem deu nem descasso não tirou os bois já botou esses aqui em cima ficou 3 dias só sem sem gado ficou até bom